Doca morreu num acidente em Nazarezinho. Doca era muito conhecido. Ele tinha acabado de roubar uma moto. Ele roubou uma moto, Doca metida a espoia, metida a galo cego. Aí Doca roubou uma moto. Aí Doca tava fugindo com medo. Com medo, ó Doca, lá vai Doca. Doca, Doca roubou moto demais, viu, na região. Aí Doca, o que foi que aconteceu com Doca? Quem contou foi a polícia militar. Ah, a polícia militar investigando. O Doca morreu. João Alencar, conta aí, João Alencar, como foi essa morte de Doca? Valdejano de Souza Abreu, conhecido como Toca, né? Ele é natural de Marisópolis, que também aqui é na região de Souza. Ele praticou um furto. Ele entrou dentro de uma residência e acabou furtando uma motocicleta Honda Pop. Entrou à residência, abriu o portão, viu que a motocicleta estava fácil, pegou a motocicleta e fugiu com a motocicleta, levando essa motocicleta. Quando ele ia com destino à cidade de Souza, da cidade de Nazarezinho para Souza, ele acabou colidindo com a planta, com a árvore e acabou vindo a óbito. Inusitado, ele praticou o furto da moto e em seguida, quando estava fugindo com a moto, acabou vindo a óbito. As informações é do repórter João Alencar, Tô de Olho. A árvore, pá! Pronto. Tá, Doca, que tu ganhou, né? Pessoal, vocês conhecem o Sempre App, que chegou para transformar.